O clamor silencioso de uma alma desesperada. Sabe, irmãos, realmente, há muitas pessoas, irmãos, que estão passando problemas na vida. Problemas de todo tipo de ordem que você imaginar. Seja saúde, seja familiar, seja no matrimônio, seja financeiro, seja qual for. E muitas dessas pessoas, irmãos, estão a clamar. A clamar com a alma em silêncio, com o coração completamente angustiado. Esperando uma solução, uma saída, uma cura, uma provisão. Um milagre. E de repente, nesses momentos, parece que todos os ouvidos se tapam, todos os ouvidos se fecham. Todos os olhos, todos os ouvidos se tapam, todos os olhos se fecham. Ninguém ouve, ninguém enxerga. E aquela pessoa fica ali, sozinha, a clamar. E é por isso que a nossa confiança deve sempre estar em Deus. E nós devemos sempre recorrer a Ele, seja qual for a sua luta hoje. Qual é a tua luta hoje? Qual é o clamor que está deixando a tua alma angustiada? De repente é a finança, de repente você não está conseguindo os recursos para pagar as tuas contas, para honrar os teus compromissos. De repente estava tudo bem e agora, de repente, a situação ficou ruim. E você está aí com a alma angustiada, clamando em silêncio. E não vê uma solução. Qual é o teu problema hoje? No teu casamento? É na tua saúde? Coisas que você está passando na tua família, na tua casa, que você não falou para ninguém, mas a tua alma está clamando. De repente você queria tanto que alguém percebesse e fizesse alguma coisa por você, mas de repente, nesse momento, parece que todos, ninguém consegue ver, ninguém consegue enxergar e você continua aí sozinho, angustiado, aclamar. Então, continue clamando, continue falando com Deus, continue confiando nele, porque a prova vem para todos nós. A dificuldade chega para todos nós. Os problemas vêm para todos nós. Se você é daqueles que gostam de ficar em silêncio e esperam que Deus realmente busque a Deus, esperam que Deus faça alguma coisa, ou você é daqueles que correm para as pessoas e pedem socorro, pedem ajuda. Enfim, independente de que tipo você seja. Que a tua confiança... Se você é do tipo de pessoa que busca ajuda em outras pessoas, corre para outras pessoas, tudo bem. Mas que a tua confiança esteja em Deus. Se você é daqueles que espera em Deus, para Deus usar alguém, ou sei lá. Então, da mesma forma, a tua confiança permaneça em Deus. Amém, pessoal? Então, olha, Deus abençoe a tua vida, tá? Um grande abraço aí. Guarda a fé, continua na fé aí. E vamos para frente, tá? Em nome de Jesus. Obrigado a você que está ao vivo comigo aí, tá bom, queridos? Um abraço, fica na paz e até o nosso próximo encontro.